Legal, vou ter que colocar o transformador aqui só por causa dessa porcaria Rapaz, mas tá travando agora, hein? Ah, mano. Só não chegou energia ainda aqui. Vamos, gente, conserta essa tubulação aí. Gostaria muito de ver isso. Tentei aqui, mas não deu muito certo. É, então, tem que esperar, Mike. Dá certo, mas demora, mano. Demora. Oni é um jogo que você tem que esperar pra fazer as coisas, tá? Não é... Infelizmente, não é... Simples assim. Dá pra fazer de boa. Aí, ó. Como é que esse cara passou aqui com o traje? Agora eu me pergunto. Como é que esse cara passou aqui com o traje? Da onde que ele veio? Putz. É brincadeira ou não é, mano? Ai, ai, ai. Tá, agora fica passeando aí de trás, né? Agora... Acabou meu aço. Acabou meu aço. Deixa eu ir lá na base. Acho que acabou o ferro, né? Por isso que acabou o aço, não. Não, não acabou o ferro ainda, não. Produzindo. O importante é que tá produzindo. Deixa eu desabilitar. Esse cano aqui, desativar o auto-reparo. Porque quando quebrar, deixa quebrar de vez. Marcelo, tem um mod que deixa você projetar o foguete inteiro? Eu não sei, mano. Se tem, eu não sei te informar, não. Marcelo, eu não tô conseguindo fazer aquele esquema de espremer líquido com blocos permeáveis. Tem algum especial pra... Não, não tem. Tem nada de especial, não. Lembrando que se você for espremer água poluída, você tem que usar petróleo, né? Não esquece desse detalhe. Mano, sabe o que eu vou fazer? Acho que eu vou terminar esse... Esse foguete aqui, na verdade, eu já terminei. E eu vou tirar os trajes. Vou tirar os trajes. Não vai zoar nosso gameplay aqui, mano. Esse robô minerador também tá com nada, né? Marcelo, joga City Skylines. Eu tentei pegar uma aqui do jogo, mas não consegui, mano. Ele tava baratinho esses dias atrás. Acho que ele tava 15 reais. Mas eu não consegui comprar. Eu acho legal City Skylines, mas nunca joguei. É tipo o Factório, tá ligado? Eu acho o Factório muito louco, mas nunca joguei. É porque, assim... São tipo de jogo, tá ligado? Se eu começar a jogar... Eu vou ficar muito disperso dos outros jogos que eu já tô jogando, entendeu? E eu não quero fazer isso, não no momento. Boa noite, viu? Boa noite, eu trouxe. E eu vou ficar sabendo a menina. Boa noite, v BeyondJ. O foguete tá pronto, mano. Demora também pra entrar esse vapor aqui, hein, mano. Oh, beleza. O que é isso aqui? É energia? Na maior parte é. É o que eu falei, tá vendo? Se o vapor não estiver pelo menos acima de uns 150 graus, é complicado levar ele pra muito longe. Mas só o fato de não precisar produzir o vapor, né, de já ter o vapor aqui guardado, já faz uma baita diferença. Ó, tem 1100 quilos de vapor por bloco aqui, mano. É muita coisa. E fora isso, ainda tá puxando oxigênio junto. Oxigênio poluído. Tem um monte de tranqueira aqui dentro. Tá me atrasando. Mas também eu tenho que esperar fazer a pesquisa, né, pra começar a viajar pro espaço. Então não... Não faz muita diferença, não. Tá vendo? O vapor vai subindo e vai esfriando, ó. Esse planeta destruído que tá aí no fundo aí, ele é... Ele tem alguma coisa a ver com a lore do jogo, né? Provavelmente depois que sair do Early Access já... A gente já vai ter informações aí melhores sobre isso. Aqui eu preciso de uma antena. Não importa se ela vai ficar com sinal ou não. É, só faltou ter feito na altura certa, né? Colocar um transformador aqui no espaço não tem como. Ele vai fritar rapidinho, porque o transformador não para de ganhar temperatura, o transformador. Ué, já sentou? Então, beleza. Caramba, infelizmente não é... É... Três planetas no primeiro quadrante, né? É ótimo quando são três planetas no primeiro quadrante. E é só um no segundo. E eu acho que dois no terceiro. É, demos um pouco de azar aí nos planetas. Próxima dormência. Está ativa? Está ativa e rompe em 12 ciclos. 12 ciclos é tempo pra caramba. Deixa eu ver o que eu posso aprontar aqui nessa área. Vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu pensar, estou pensando aqui. 12 ciclos? Peraí que dá tempo de eu fazer a pesquisa espacial aqui. O vapor está muito frio, mano. Esse era meu medo. Fiz 7 turbinas a vapor, todas no máximo usando um vulcão de maga. Boa, parabéns. Já pesquisou. Já temos o primeiro já. Meus parabéns, porque considerando a quantidade de magma que um vulcão de magma dos grandes solta. O tempo que ele fica ativo. 7 turbina. E funcionando no máximo e o vulcão aguentando isso aí durante o tempo de dormência dele. Você é ninja, mano. Você é ninja. Eu não consigo fazer 7 turbina funcionar no máximo com o vulcão de magma. Sim, claro, automatizada na bateria, com certeza. Podia puxar esse vapor aqui também, né? Porcaria. Quanto tempo pode para isso aqui ficar dormente? 20 ciclos ainda? Tá bom. Tá bom, Nathan, mas não tem como, mano. Não tem como. O vulcão não consegue suportar 7 turbina, velho. Não adianta. Você consegue fazer elas funcionar? Consegue, mas ele não consegue suportar 7 turbinas. Vai esfriar tudo. O tempo de dormência do vulcão é enorme. Não sei quais são suas outras fontes de energia do jogo, mas com certeza não é só as turbinas. Não são só as turbinas, né? Com certeza. Mas se continuar assim eu não preciso nem me preocupar mais com o telescópio. Eu vou usar ele desse jeito mesmo. Eu estou na temporada baixa dos... Dos asteroides. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer uma loucura aqui agora. Será que esse vapor aguenta chegar lá? Porque aquele vapor lá embaixo lá está de rosca, hein, mano? É, aqui está tudo pronto. A Jana já pode ir até para o foguete já se ela quiser, mas não tem o combustível ainda, né? Está em quanto? Está em 200 quilos ainda. Ah, demora para o vapor. Não é horrível, né, mano? O vapor ser a primeira fonte... Ai, mano. O cara não... Ih, caramba. Caiu. Só porque eu falei que estava na temporada fraca. Não adianta, Nathan. Você está em viés de confirmação, mano. Não adianta eu falar para você que não vai adiantar nada. Manda lá no Discord lá para os caras, para os caras verem. Ih, rapaz. Está tudo mijado aqui, ó. Aquela hora lá que ficou sem banheiro, os caras largaram o xixi aqui no chão sem dó. Vamos ver se agora vai, hein. Duplicante número 31. Será? Caipira. Três de manuseio. Dá para pegar. Dá para pegar. Quem vai ser? Vai ser... Vai ser o... Como é o nome dele? Timelord. The Timelord. Com certeza. Valeu, The Timelord. Obrigado pela doação, mano. Deixa eu ver certinho. Imprimir. Você só é caipirão, né, mano? Você é caipirão. Mas de resto... Office boy. Beleza. É muito legal. E ele está para sair do early access, hein. Você já conseguiu cavar todo o Acerode sem somente? Já. Já consegui, mas não. Ih, está acabando minha água aqui. Pera aí. Pera aí que eu já... Já, já consegui. Já, mas não. E nenhuma base do... 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 Das séries. E é bem chato, hein, mano. É bem chato. Porque o jogo vai ficando cada vez mais pesado. Cada vez mais pesado. E fica horrível. Quantos quilos está essa parada aqui? Oh, mano. Que demora isso aqui, velho. Construiu aqui. E... Ressor de ar. Energia. É nóis, mano. Valeu mesmo. Brigadão, cara. O link do Discord está aí na descrição do vídeo, Nathan. Como é que está essa temperatura aqui? Já deu aquela baixadinha boa, hein. Já caiu aqui para 1.300 graus já o magma. Mas ainda tem bastante magma em volta. Quando ficar abaixo de 700 graus aqui. Aí eu posso descer e escavar. Quando ficar abaixo de 700 graus. Até 700 e... Esqueci. Deixa eu ver. Para não falar besteira. Até quantos graus vai o isolamento... Do traje. Ahn. Espera aí. Não é aqui que vem. É onde fabrica. Opa, peraí. Obrigado por se inscrever. Espsila. Espero que eu esteja falando certo. Seja bem-vindo ao canal. Qualquer dúvida. 726 graus. 726.9. Ele consegue suportar sem o dupe se queimar. Então, até quando tiver 725 graus lá embaixo lá. Aí eu já posso descer e começar a escavar lá. Para mexer nas coisas lá. Fala Neto Lopes. Obrigado por se inscrever no canal, mano. Seja bem-vindo. Qualquer dúvida. Só deixar aí nos comentários. Como é que está isso aqui? Ahn, mano. 232 quilos ainda. Vai estar um parto isso aqui, viu? Deve ter feito vapor manualmente mesmo. Que sistema é aquele lá embaixo? É o meu sistema de turbina. Geração de energia. Que sistema é aquele lá embaixo? Quantos graus está aqui? Vixi, mano. Vai demorar ainda para isso aqui baixar, hein? Nossa. Vai demorar demais, mano. Isso aqui vai gerar muita energia. Muita, muita energia. E de graça, né? De graça. É energia de graça. Porque o magma serve para nada, Tadu. Tipo, só para isso mesmo. Gerar energia através do calor. Energia daí que vem, né? Geotérmica, né? Como é que está aqui? Ah, o petróleo começou agora a fazer efeito aqui no bioma, ó. Faz quantos ciclos já que eu fiz isso aqui, mano? Faz mais de 150 ciclos já que eu fiz isso aqui, ó. Só agora que o petróleo começou a mudar a temperatura daqui de dentro, ó. Mas aqui ele ainda está perdendo ainda. Nessa área aqui. E aí tem gente que ainda quer usar o petróleo como líquido de resfriamento. Mano, ele não suporta, velho. Ele resfria rápido, beleza. Só que ele aquece rápido também. Então, não tem vantagem. Não tem almoço grátis, né? Como eu sempre digo, não tem almoço grátis, Tadu. Por que está sem energia? Por que está sem energia? Mano, eu não pus a ponte. Esqueci da ponte. Ok, fecha aqui. Fecha aqui. Na verdade, eu precisava limpar aqui antes, né? Depois de cogumelo frito, qual comida você dá para os seus duplicantes? Cara, geralmente eu não dou mais nada. A não ser que o pessoal peça para eu fazer alguma coisa, mas geralmente eu vou com cogumelo frito do começo ao fim do jogo. Até o fim mesmo, Tadu. Sem exagerar. A única coisa que eu faço mesmo depois para ajudar na moral dos duplicantes é a sala de recriação. Vou ficar assim até o telescópio quebrar, tá? No caso, agora eu só estou esperando... Encher aqui de vapor. Só isso. Quebrou de novo. Está quebrando toda hora aqui, mano. Nesse lugar aqui, ó. Sabe o que eu tenho que fazer aqui para parar de quebrar, mano? Trocar por tubo radiador. Se eu trocar por tubo radiador aqui, resolve isso aqui, porque está quebrando toda hora nessa parte aqui, ó. Qualquer tubo radiador que eu colocar aqui, de preferência o de amálgama de ouro. Pronto. Isso aqui vai resolver esse problema aqui. Marcelo, sempre precisou de limo os cogumelos. Sempre precisavam de limo. Caramba, mano. Não conseguiu derreter isso aqui ainda, ó. Quanto tempo já está isso aqui, mano? Continua pesquisando aí. Quanto der, enquanto não quebrar o telescópio, mete bronca. Eu estou com 115 quilos de cal. Você viu lá, Eric? Aquilo ali vai dar o que falar ainda, aquela série ali, viu, mano? E a água é o menor dos meus problemas ali. No próximo episódio, vocês já vão ver já, porque a água é o menor dos problemas. Eu acho que aqui já é o canto do mapa, é. É, já é o canto do mapa, já, aqui. Praticamente. Praticamente acabou o... O fóssil. Pegar aqui o que rest. Pegar aqui o que rest. Beleza. Eu já usei quase toda a água aqui, mano. Falar nisso, a água da base aqui, né? Como é que está? Quantos quilos tem? Meia tonelada aí. Agora vai. Fecha aqui. Quanto falta para isso aqui voltar? Será que dá tempo de secar o chão? Qual é a melhor fonte energética do... Qual é a melhor fonte energética do...